Marinha, qual a responsabilidade da família na atualidade? Os espíritas, sobretudo, temos uma compreensão um pouco mais ampla. Devemos meditar a respeito da importância da família nesse planeta que todos nós nos encontramos. José Raul Teixeira sempre afirma que as famílias têm sido alvo do ataque de muitos espíritos interessados em prejudicar a nossa felicidade e o nosso crescimento espiritual. E, inclusive, comenta que quando um jovem se consocia com uma outra jovem, ele traz aquela quantidade de espíritos dos compromissos do passado e ela também. Então, imagine, agora fica aquela turma imensa de compromissos espirituais, mas, ao mesmo tempo, também temos os nossos mentores, nossos espíritos familiares que estarão lá nos auxiliando. E é importante porque os espíritos já falaram, Allan Kardec, que é, sobretudo, naquele período da infância em que o espírito está mais moldável, mais suscetível de receber as impressões, a educação, a imitação, o aprendizado com seus pais. É como se fosse uma oportunidade de recomeço, onde ele tem todas as oportunidades, toda a plenitude e os pais, os avós, os tios, os irmãos, temos que estar conscientes disso. Então, a importância do culto do Evangelho lá, a importância dos papéis serem bem cumpridos, o cuidado para que um papel não atropele do outro. Então, o pai do avô, o papel do avô, não é o mesmo do pai, nem o do avó. Eles não podem desautorizar a orientação dos pais e assim por diante. É importante que cada um compreenda o seu respectivo papel. E que saibamos que é neste instituto, chamado família, que se processa, então, a regeneração da humanidade. Porque ali nós temos essa grande oportunidade. Por mais que se aprenda fora, nas escolas, com os amigos, com os grupos espíritas, nós não temos a perfeita noção de como os nossos familiares nos influenciam. Tanto que mais tarde a gente vai perceber que estamos repetindo as mesmas coisas que os nossos pais, que as nossas mães faziam conosco, quando a gente vai ter os nossos filhos. Então, é importante que compreendamos este instituto sagrado, chamado família. E que tenhamos também a consciência de que lá é o centro de indução, ou seja, de influência, de transformação mais poderoso que existe em todo o planeta, como nós sabemos pelo livro Mecanismo da Mediunidade. Ela está perguntando sobre pais com grandes conflitos e como é que pessoas fora da família poderiam ajudar aquela criança que está sendo, na verdade, vítima daquele ambiente. Bom, durante algum tempo, houve uma tendência, uma tentativa de se excluir essas crianças do convívio parental. Tanto até no movimento espírita nós temos os lares substitutos e muitas vezes a justiça determina mesmo quando os pais estão usando drogas, agredindo, espancando as crianças. Então, elas vão para esses abrigos, esses orfanatos, muitas vezes para um período provisório, mas também se sabe da importância desse convívio. Então, sobretudo, depois da mudança da lei antimanicomial, com os próprios pacientes psiquiátricos que ficavam isolados das famílias, é preferível que eles usem a medicação que ajuda no convívio e passem o tempo com a família, mesmo que seja aquele, como a gente chama de hospital dia, passe o dia lá no hospital, mas depois eles retornam à sua casa porque eles precisam dessa integração com seus familiares. Bons ou maus, os pais têm sempre a ensinar aquela criança. Se não há um prejuízo muito grave em termos de violência física ou violência sexual, etc., é sempre preferível também que a criança tenha o apoio dos pais, a orientação dos pais. Agora, não podemos deixar esses pais abandonados. Ali, quem está precisando de mais atenção, de mais ajuda, são os pais. E ali, nesse momento, é que a gente pode fazer intervenção terapêutica com os próprios pais. Há muitos psicólogos, inclusive, que não atendem crianças. Atendem as crianças desde que as famílias participem também do tratamento. Porque não adianta tratar só a criança. A criança está manifestando um problema que, na verdade, nasce na sua família, nasce no próprio lar. Tem que ajudar os pais, mas a gente sabe ainda do preconceito que a gente tem. Quantas vezes, na terapia de casal, vai o marido e a esposa. Vão ambos para o terapeuta. Quando chega lá, a mulher fala, 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 aquela coisa e tal. Mostra muitos problemas. E quando o terapeuta pergunta ao marido, ele, é, está tudo certo. É isso aí mesmo. Então, é aquela resistência que a gente viu no processo de autoconhecimento. Que a pessoa, ela não quer liberar os conteúdos, ela não quer acessar. Ela simplesmente, é isso mesmo, concorda que aquilo está acontecendo. E, ao mesmo tempo, não se move, não faz nada para que essa mudança realmente aconteça. Então, é importante que a gente se conscientize do papel de cada um. O terapeuta também, muitas vezes, não vai resolver todos os problemas, mas pode fazer aquela intervenção, não é, de extrema auxílio, de extrema utilidade também, mas sem aquela preocupação do resultado. No Bhagavad Gita, como se fosse o Evangelho dos hindus, porque ele é mais recente, não é, há um diálogo entre Krishna e Arjuna, o discípulo. E é curioso que Arjuna aprende, inclusive, vários tipos de desapego, nesta obra ele fala muito desapego também, inclusive até dos próprios familiares. Ele vai ter que trabalhar uma batalha contra os Kuros, que são justamente os próprios membros de sua família, não é, que estão guerreando. E ele também vai aprender o desapego do resultado. Então, é muito interessante, quando a gente fizer qualquer trabalho, fazer com amor, colaborar com a obra divina, mas saber que o resultado não nos pertence. Ele pertence à própria pessoa, pertence às próprias escolhas e ninguém está fora das mãos de Deus. Então, a gente vai, claro, proteger a criança e também fazer o máximo possível para auxiliar aquele casal com as intervenções, seja da sociologia, da terapia ocupacional, de ver como é que está o trabalho de cada um deles, também dos vários cuidados que a gente pode e deve buscar nas várias terapias, buscando esse trabalho transdisciplinar, não só interdisciplinar, mas transcendendo para a questão do espiritismo também, da espiritualidade. Qual a responsabilidade da família perante um ente em desequilíbrio? Alberto Almeida, o esposo muito querido, ele é médico, ele é psicoterapeuta também, ele vai dizer que, na verdade, quando a gente encontra um ente da família que está adoecido, que está com um problema grave, até mesmo de enfermidades do corpo físico, nós vamos encontrar ele como sendo, às vezes, o boi de piranha, ou como sendo aquela chamada ovelha negra, que é um reflexo da família também. Então, ele está mostrando que aquela família não está funcional, ela não está muito bem. Então, ele também serve para fazer despertar aquela família e a gente vai, então, fazer essa intervenção sistemática. Não adianta só tratar aquela pessoa, mas verificar o que é a nossa família, como é que nós estamos colaborando para que houvesse aquele surto psicótico. Porque como é que nós estamos colaborando para que ele buscasse as drogas, as fugas espetaculares, o próprio suicídio. Então, é importante saber o papel de cada um membro da família, como é que a gente pode colaborar. E, curiosamente, também na questão das drogas, a gente tem que tomar muita cautela para não virar cuidador, de cuidador a gente se transformar em dor que cuida. Então, a gente ficar tão adoecido por conta do problema do outro, que às vezes está muito bem, o jovem não experimenta ainda os efeitos, que só vão aparecer mais tarde com o uso intensivo das drogas, e ele ainda tem a juventude, se restabelece bem, não tem compromisso, não tem ainda necessidade de se manter propriamente, e ele acha que está tudo bem. E a família é destroçada porque tem um filho, por exemplo, usando a cocaína. Então, é importante a gente compreender que estão em estágio também, uma coisa é a experimentação, depois ele vai para o uso eventual, só nas festas, só de vez em quando, para depois o uso habitual, e para somente depois a gente começar a falar em dependência. Mas muitos se recuperam, muitos podem deixar aquele hábito, mas é importante que a família esteja bem e que saiba fazer a intervenção. Por isso, até a gente recomendou o trabalho, as palestras, o próprio livro também do doutor Wesley Assis, lá de Goiânia, e ele tem uma vasta experiência com esse trabalho, e vai mostrar como a família muitas vezes atrapalha. Não deixe, inclusive, o jovem que saiu da clínica, que ele agora está precisando pensar em outras coisas, mudar de hábitos. A grande mudança é a mudança de hábitos, não é a desintoxicação, a desintoxicação só é necessária, para que a gente possa acessar o paciente, porque se ele está ainda sob o efeito da cocaína, sob o efeito da maconha, sob o efeito de qualquer droga, ele não está com o raciocínio perfeito. Então, é necessário algum tempo, algumas semanas, alguns meses, dependendo do tipo de droga e do uso, até ele chegar ao seu ponto de ser acessível. Mas depois ele precisa mudar de hábitos. É isso que precisa ser transformado. É muito mais psicoeducação do que, provavelmente, a terapêutica tradicional. Então, o internamento, ele é importante, mas ele é pouco relevante numa solução. A NAIDA, o National Institute on Drug Abuse, nos Estados Unidos, tem 13 princípios do tratamento eficaz contra as drogas. É importante saber desses 13 princípios. A gente tem uma palestra sobre esse tema também. Vocês podem procurar depois. E é importante também a gente saber que a família precisa, então, colaborar e, muitas vezes, até ajudar, porque ele agora está num outro processo que é de ganhar confiança que ele houvera perdido. E aí, não adianta, ele não pode sair, chegar mais tarde, não pode qualquer dinheiro sumir, que já vai ser ameaçado, já vai ser o suspeito. Olha, está vendo? Sumiu o dinheiro de casa. Você já foi comprar cocaína, não foi? E, às vezes, até a gente, coisas simples, ah, não, está usando a mesada para comprar cocaína. Então, vamos retirar a mesada. Aí, ele vai comprar crack, que é mais barato. Então, em vez de resolver, agrava o problema. Então, vejam que tem que ser uma coisa de uma reconquista, de um retrabalho, que toda a família precisa estar empenhada. E não é fácil. A família sofre mais. É uma verdadeira doença, chamada codependência. E a gente não está preparado para ajudar essas pessoas. Precisamos nos instruir, precisamos ter conhecimento, precisamos buscar com os profissionais da área, entender desse assunto. Nós somos ainda analfabetos. Então, é importante que a gente, então, conheça que a família, não basta ter só o amor para resgatar o ente querido, tem que ter o conhecimento, tem que ter orientação profissional. É importante que a gente saiba disso, nas várias áreas do conhecimento humano. Mas, sim, aquela caridade, mas sem salvacionismo. Porque, muitas vezes, ele só vai conseguir largar a droga quando a dor de permanecer com a droga for maior do que a dor de largar aquela droga. Como lidar com uma pessoa que não se sente parte da família? É, bom, aí teria que analisar caso a caso. Excepcionalmente pode acontecer. Emmanuel tem uma mensagem chamada de intrusos. Acho que intrusos no lar, alguma coisa assim. De pessoas que, a rigor, não têm nenhum vínculo com aquele grupo familiar, mas que estão ali reunidos, por exemplo, porque talvez precise passar pelo problema, pela prova do alcoolismo. E como aquele grupo familiar tem a tendência de desenvolver entre aquele grupo, ele vai estar em conjunto, como a gente vê em O Livro dos Espíritos, quando as provas costumam se repetir, e muitas vezes aquele que diz que superou determinada prova vai nascer, por exemplo, um ladrão, uma pessoa que tem tendência, vai reencarnar junto de um grupo, não é, com aquelas mesas, para que ele supere aquela má tendência, porque já existe dentro dele. Então, é uma maneira de ele estar sendo provado. Agora, o que pode acontecer é um afastamento gradual da própria pessoa de negar as suas origens, as suas raízes, até muitas vezes por outros motivos, por questões até religiosas. Pode se achar superior aos seus entes queridos, porque abraçou determinada religião, ou porque eles são bobos, ou porque eles são religiosos, ele não é. Enfim, vai buscar motivos para se afastar. Quando os Espíritos superiores, ao contrário, nos convidam, mesmo que a gente se acredite um pouco mais esclarecido que outra pessoa, que a gente, é mais fácil a gente descer até eles, sem baixar o nosso nível, é claro, e aí acessar aquele conteúdo e a gente estar ali em contato, aproximar-se daquele ente querido para restabelecer a ligação. Então, a gente não tem, tem que ter essa cautela. Porque, por exemplo, ah, não, eu não gosto dos meus irmãos, meus irmãos estão naquela fase de carro, de brincar de carro, de não sei o quê, de só quer saber de coisas ligadas a carro. Pois você não passou por essa época também? Pois faça de conta que você tem 15 anos de novo. E vai lá conversar com seus irmãos, e cadê, cara, que carro é esse, o que é que tem de bacana, o que é que tem de legal, de novidades nesse motor, e o que é que... Então, que coisa bacana! Isso não é não demérito, você poder estar se aproximando, e a gente pode fazer isso nas várias áreas, para estar se reaproximando da família. E verificar o que é que aquele ente, então, por que é que ele está se afastando, se é uma atitude egóica, se é uma atitude do orgulho, se é que ele tem vergonha da família, o que é que está acontecendo, né? Então, seria aí, em cada caso, uma investigação em que a gente pode, deve ajudar, esse ente querido está se afastando, porque não é por acaso que a gente renasce na mesma família. Aquela mensagem da integração, né, de Emmanuel, belíssima, mostrando que a gente nasce no lar, que a gente necessita, com as pessoas, etc, na condição social e tudo, na condição intelectual, que a gente mais necessita, para a nossa evolução espiritual, para a nossa maior felicidade, a encarnação ser o mais eficaz possível aqui na Terra. Qual o papel da religião na família moderna? Bom, a religião é importante para todos nós, porque vai dar um suporte muito grande para cada um. Mesmo que as doutrinas que a gente possa abraçar não sejam, talvez, a mesma da família, todos nós vamos encontrar, não é? Esclarecimento, consolo, um motivo, uma razão para viver. Então, é importante que a gente defenda as religiões também, todas elas, as religiões sérias, é claro. Um dia eu estava conversando com meu pai, meu pai, apesar de ser um homem extremamente bom e generoso, ele é materialista, no sentido restrito da palavra, ele é ateu, não é uma pessoa apegada às coisas, não, pelo contrário, extremamente generoso. E ele, e sim uma pessoa simples, e ele, uma vez, a gente estava conversando, e eu disse, papai, o senhor concorda com o aborto? Não, eu não acho certo o aborto, não. E o suicídio, o senhor acha uma coisa bacana? Não, eu também não concordo com o suicídio. E com o crime, a corrupção, o senhor concorda? Não, também não, meu filho. E tal, e eu continuei, falando, falando, e eu disse, olha, papai, se o senhor não concorda com essas coisas, então, e não tem nenhuma religião, então, pelo menos, respeite as dos demais. Não divulgue essa sua doutrina, porque essa sua doutrina, chamada materialismo, ela produz esses frutos, esses são os filhos do materialismo. O aborto, o crime, a corrupção, porque se não acontece nada, é melhor gozar, é melhor fazer tudo que está ao nosso alcance, já que morreu, acabou, não é? Então, é como Jesus nos ensina, pelos frutos os conhecereis. Quando alguém criticar a religião de vocês, vocês falam assim, olha, por que você não faz como Jesus ensinou? Para saber quando se trata de um verdadeiro ou de um falso profeta? Para saber quando a coisa é boa ou a coisa é ruim? Aí a pessoa não lembra, né? Você fala, pelos frutos os conhecereis. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Por acaros, se colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrólhos, das saças. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Quais são os frutos da doutrina espírita? Caridade, o amor, benevolência, humildade, paciência, autorreforma íntima, etc. Olha, os frutos da doutrina espírita são bons. Se você não concorda, vai discutir com Jesus, porque foi ele que ensinou isso, não é? Acabou, encerrou a discussão, não é? Então vejam, como é importante que as pessoas tenham uma religião, não é necessário a gente impor a nossa proposta religiosa, a proposta filosófica. É importante que cada um tenha e que a gente leve as nossas crianças para a evangelização infantil, para a catequese, para a orientação religiosa de determinadas escolas. Ali eles vão ter os grupos em que eles vão poder se proteger. porque o jovem, a criança, quer muito se autoafirmar, não é? Então ele vai experimentar o cigarro, vai experimentar o álcool, vai experimentar a maconha para poder ser aceito no grupo. Mas se ao contrário, o seu grupo for um grupo da igreja, for um grupo do centro espírita, que não tem essas coisas, está protegido, muitíssimo protegido. Então levem seus filhos, seus jovens, para a infância e para a mocidade espírita, para que eles tenham esse... e façam o culto ao evangelho lá. Uma maneira excelente de divulgar o Espiritismo. Minha esposa não era espírita, era católica. E aí eu convidava ela para fazer o evangelho lá. Ela começou a fazer o evangelho lá. Foi gostando, gostando. Porque Kardec é extraordinário. E estudando então o evangelho de Jesus, não tem como a gente não se convencer. Então a gente vai conhecendo a doutrina espírita e levando a mensagem a esses corações. Nós precisamos muito da religião. Por que notamos o aumento de pessoas com dificuldades de manter relacionamentos afetivos? Por que notamos o aumento de pessoas com dificuldades em manter relacionamentos afetivos? Bom, a facilidade, porque hoje é considerado coerente e listo a separação. Ninguém é mal falado porque ficou separado, não é verdade? Hoje não há esse estigma mais. não há aquela repressão religiosa como no passado. Havia orientação religiosa que era proibido separar. Não há também... As mulheres hoje, elas têm dependência financeira. Então, se o marido não anda bem lá como um bom marido, ela dá as contas dele. Já manda passear e a gente está tendo. E muitas vezes, como na mensagem de Joana de Anjos, a gente está deixando o sonho dos filhos para muito mais tarde. e ali, muitas vezes, nesse período, nesse íntere, o casamento pode se desagregar. Então, por todos os outros motivos também. Então, a gente está banalizando essa questão do casamento. Por um lado, também, a gente está se consorciando novamente. Então, há muitas pessoas de segundo casamento. E isso, por um lado, é menos ruim do que a gente estar solteiro, porque é importante que a gente esteja tendo esse relacionamento, aprendendo com as pessoas. e também o materialismo, o avanço do materialismo. Hoje, as pessoas até podem se dizer católicas, mas a grande maioria não vive como católicas. Nós vivemos como ateus, nós vivemos como realmente como materialistas, como se morresse e o mundo fosse acabar. E dizem que acreditam em Deus, por quê? Para uma convenção social, para não ser criticado pelos outros. Ah, por que você não acredita em Deus? ou muitos até se dizem agnósticos. Não, não sei se Deus existe. Eu, quando eu comecei, eu comecei como agnóstico, que é mais light, né? Não, não sei. Quando a ciência provar que Deus existe, aí eu acredito, né? Então, é assim. Então, o avanço do materialismo, por isso que é importante a divulgação da doutrina espírita, dos postulados, para que a gente tenha uma fé raciocinada e possamos resgatar a fé, a esperança e a espiritualidade das pessoas. O Oriente, com relação a essa questão de separação, de adúltera, ele fala da mulher adúltera, né? Ele fala o seguinte, que aquele que deixa a sua mulher, né? Ele é responsável por adulterá-la. Adulterá-la. E aquele que se casa com a mulher que foi adulterada, também está cometendo a adultéria. Comenta isso, por favor. E, pessoal, a gente tem essa dúvida, porque quando a gente estuda no Antigo Testamento, Moisés permitia dar a carta de divórcio para as esposas, né? Inclusive, depois, com a monogamia para a esposa. E perguntam a Jesus a esse respeito e ele vai dizer que isso acontece por conta da dureza dos corações. Ou seja, do egoísmo. Então, é por conta do egoísmo que a gente está separando, desde aquela época, também separando de nossas esposas. E, por conta disso, ele sabia que havia uma prescrição à época e precisava também preservar as famílias. Então, a orientação de Jesus é dizer o quê? Não separeis aquilo que Deus uniu. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai estudar essa passagem, mostrando que aquilo que Deus uniu, ou seja, os laços por amor, não é? aí sim são os laços verdadeiros. Mas quantas uniões, sobretudo na época dele, ainda no finalzinho da Idade Média, comecinho da Idade Contemporânea, nós tínhamos ainda muitos casamentos por interesse, casamentos por conveniência social, pessoas que precisavam casar, que eram casamentos arranjados, pessoas que não casavam para não ficar faladas, etc, etc. Então, por vários outros motivos. Então, por motivos que não eram os motivos do amor, os motivos da lei de Deus. e aí também Kardec vai orientar em O Livro dos Espíritos que a indissibilidade absoluta do casamento é uma lei contrária à lei divina, ou seja, que não é para ser tão irrígido de dizer que não, casou agora, não pode separar. Não. Há muitas vezes em que os cões estão contraindo mais débitos, se continuarem juntos, se agredindo, transformando a sua vida no inferno, prejudicando a educação dos seus próprios filhos, etc. Então, a gente vai ter um mal menor que é a própria separação. Como nós vimos, o problema não é separar. O problema é como a gente separa e como a gente vai se relacionar com o ex-marido, com a ex-esposa. Será que nós vamos amá-lo? Será que nós conseguimos perdoá-lo? Ou nós vamos continuar odiando? Porque não adianta estar casado odiando também, não é o ideal. O ideal é então que a gente aprenda a amar. Agora, é necessário a gente pontuar também que, assim como Joana de Ângeles, como Emmanuel, como Humberto de Campos, a própria passagem do livro Boa Nova sobre Joana de Cusa, a gente vai ver a preservação do casamento, mesmo em situações muito delicadas, como era o caso de Joana e o seu marido Cusa. Então, assim, a gente vai perceber que a gente tem sido muito leviano nos casamentos. O ideal, então, é que preservemos ao máximo as relações e aprendamos ao máximo como ser possível, não é? Existemos esse amor, não é? Como Jesus nos fala, Joana, não é por acaso que a gente está unido àquela pessoa e preservando a família e amando a pessoa cada vez mais, levando, então, essa proposta do amor de Deus e sendo, então, aquele anjo bom na vida daquela pessoa para que levar, para estender-lhe a mão no momento da necessidade, então, poder, que ela fazer essa travessia segura nesse mar da vida. Então, nessa proposta que eu acho essa do meio termo de poder separar, sim, mas vamos fazer tudo para preservar, eu acho muito interessante e ao mesmo tempo lembrar da fantasia da paixão, que é uma ilusão, é uma droga poderosíssima, não é? Dopamina, acetocina, metil, alguma coisa mina e fora as nossas fantasias, então, lembrar sempre da mensagem tentações afetivas de Joana de Ângeles e também lesões afetivas de Emmanuel por Chico Xavier. Então, é importante que a gente saiba dessas informações todas e de posse disso a gente já tranquilize, porque uma das coisas que é mais importante para o ser humano chama-se a aceitação e a gente não tem essa, nos falta a humildade, lembra um problema maior o egoísmo, um problema maior o orgulho, então, a gente tem aqueles sonhos de infância, que a gente ia casar com aquela moça do filme, aquela mulher, aí a gente cria até um arquétipo, né, de beleza e tal, e aí fica com aqueles contos de fadas e tal, e casaram-se e foram felizes para sempre, por que ninguém falava de como era o casamento depois do príncipe e da princesa, não é? É porque o negócio talvez não fosse tão fácil assim, então, só o Shrek foi a que veio, não é contar, então vejam que a gente tem aquela ilusão e isso é essa supervalorização de si mesmo, a gente achar que a gente merece alguém mais extraordinário e que poderia ser mais feliz com aquela pessoa, aí tem um conteúdo da inveja, tem um conteúdo da insegurança, são conteúdos na verdade que são problemas nossos que com a medida que a gente vai trabalhando, a gente vai aceitando o nosso ente querido e transformando aquela relação cada vez e uma relação mais feliz, não foi feliz um dia, por que não pode ser feliz de novo? O que houve para a gente destruir assim, é muito mais uma má vontade nossa, uma mágoa nossa e aí por isso a importância de nós termos falado sobre o perdão para que a gente transforme isso, mesmo que aprontou, foi apenas um instrumento, se não fosse ele, seria outro e a gente vai dando aquele desconto, não é? sabendo e até porque quando a gente percebe no sexo masculino, não é nada, não é uma postura machista, não é nada disso, mas um sexo masculino que tem um impulso da procriação, de ter, como a gente vê em toda a natureza, nós somos recém saídos da animalidade, então o macho vai tentar distribuir seu sêmen em várias fêmeas, isso em vários tipos de animais e espécies da natureza, vamos perceber isso, e como é poderosa a pulsão sexual no homem, é muito poderosa meus amigos, chega ao ponto de um homem estuprar uma mulher, como é que a pessoa tem desejo sexual, com arma na mão, com a faca, depois de ter batido ou agredido a pessoa, a mulher ensanguentada, chorando, gritando, desesperada e aquele homem ainda consegue manter uma relação sexual, vejam como é a pulsão sexual, então Alberto Almeida fala que no masculino isso é uma coisa tão poderosa, que por exemplo nos animais, quando aquele cachorro, se você imaginar um cachorro muito doentinho, muito velhinho, quase para desencachorrar, quase para desencachorrar, ele já está assim, lá quase, mas se aparecer uma fêmea no cio, aqueles feromônios que ela produz naquele período específico do ano, aquele cachorro parece que um espírito incorpora nele, eles levantam e ficam fortes e tal e enfrentam o pastor alemão, o rotevalho, o pitbull, ele apanha, mas fica lá latindo e latindo e latindo por conta da pulsão sexual, é algo extremamente poderoso e as mulheres precisam dar assim esse desconto porque os homens temos essa grande dificuldade, essa grande limitação ainda de não conseguir, não é por uma força até de instintiva mesmo da própria lei de reprodução que a gente vem trazendo ainda dessa animalidade que está tão presente nessa brutalidade nossa, a gente dá esse olhar além um pouco dos homens de mais misericórdia, de mais apoio, não é ser conivente não, mas é porque somos muito mais frágeis como diz Jesus do que perversos, quando ele fala a Simão Pedro, então é importante que as mulheres tenham essa magnanimidade, essa bondade também de compreendendo a importância do casamento, da fragilidade do homem, como ela talvez compreendesse se fosse o seu filho, se fosse o seu filho que talvez tivesse tido uma relação extraconjugal de um casamento, por exemplo, com a sua nora, ela talvez ficasse do lado do filho, entendesse o filho ou até intercedesse para que a nora não separasse, porque ela sabe da fragilidade, então quando a gente tem aquele amor que Jesus nos convida, Joana, a cuidar de Cusa como se fosse um filho, ama-o como um filho, aí a relação cresce cada vez mais e vamos aprendendo esse amor renúncia, esse amor do avaltamento, esse amor que não exige nada em troca, esse amor realmente que é capaz até de chegar ao sacrifício e assim nós estamos aprendendo o amor universal para a nossa grande e imensa felicidade daqueles que nos cercam a todos, eu gostaria de ouvir uma explanação sua a respeito dos papéis diferentes que o homem exerce da mulher, o Kardec pergunta isso no livro dos espíritos, da diferença dos papéis, do respeito da igualdade, eu não sei se eu compreendi muito bem não, mas tem uma pergunta que vai ser muito consoladora para vocês, em o livro dos espíritos, o Kardec pergunta qual a missão mais importante, as dos homens ou a missão das mulheres? e qual a resposta? das mulheres, porque são elas que educam os homens, não é assim que está escrito em o livro dos espíritos, então vejo que a missão da mulher realmente é muito mais importante, então da questão da igualdade, foi importante a Sônia Regina ter perguntado, porque não é igualdade propriamente desfazer tudo um que o outro faz, vocês já viram como é que é a igualdade no direito? o princípio da igualdade no direito é o seguinte, é de acordo com as desigualdades, ou seja, para ter igualdade entre um pessoal muito pobre e uma pessoa rica, vai ter que, a lei vai ter que ajudar aquela pessoa que é mais pobre para que ela esteja em condição de igualdade, não é? então é tratar de maneira igual os iguais e de maneira desigual os desiguais, então quando se fala dos papéis da mulher, não é necessário que ela assuma os papéis do homem, mas que ela assuma os seus papéis de mulher, mesmo no lar e que ela possa desempenhar esses papéis, agora Nazareno, pode ser que o homem que goste de cozinhar, ele que goste de cuidar das crianças, pode, nós não somos espíritos, não é que envergamos um corpo masculino, feminino, então, não é? Alberto Almeida até conta também, tem casais que a gente conhece de um homem extremamente feminino, doce, suave, acolhedor, não é? quando tem problema com as crianças, a mulher diz, olha, vai conversar com teu filho, aí manda ele conversar, não é? ele que vai resolver e tal, e quando vai dirigir o carro, quem é que dirige? é ela que dirige, claro, né? é ela que vai dirigindo e tal, e quando fura o pneu, quem é que troca o pneu? não, os dois, porque ela não tem força, então vai os dois, vão ajudar e trocam, não é? então vai, e aí vai devagarzinho e cada um no seu papel e ele aquela doçura, ele vai fazer o evangelho lá na casa dele? não, ele tem que ter, ele tem aquela doçura, aquela sensibilidade, ele gosta de fazer o evangelho lá, com o pôr do sol, assim, a janela atrás, aberta, não é? uma coisa diferente e ela, aquela mulher firme, né? aquela, realmente os conteúdos, como Jung também identificou, os conteúdos ânimos e ânima, ou seja, conteúdos masculino e masculino e feminino que cada um de nós também tem, então não é um problema quanto aos papéis se um sente melhor aquilo, que bom, vamos trabalhar e se a outra é uma grande empreendedora não é um problema com isso, não, a gente pode, sem que isso caracterize necessariamente a homossexualidade, apenas são, a inversão da polaridade que a gente, aqui ou ali tem, mas o espírito que passa várias encarnações reencarnando-se com o mesmo sexo pode trazer esses resquícios, essas maneiras, esses hábitos que ele adquiriu naquela polaridade, ok? Muito obrigado a todos vocês.